Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal GeekWord. E galera, é o seguinte, hoje vamos conhecer o Northern Lights, mais um jogo de sobrevivência na Steam. Ele está em acesso antecipado galera, e antes de começar aqui a gameplay, antes de começar a jogar aqui para a gente estar conhecendo o jogo, eu quero agradecer aos desenvolvedores que me deram uma chave do jogo para me estar testando, para me estar jogando aqui e trazendo conteúdo aqui para o canal. Muito obrigado mesmo aos desenvolvedores que me deram uma chave de acesso ao jogo, beleza? Esse jogo aqui galera, ele não é grátis, você tem que comprar ele lá na Steam. Ele está em acesso antecipado, se não me engano, desde o final de 2020. Ele está pelo preço bem acessível galera, bem legal mesmo, se não me engano ele está por R$30 o jogo lá na Steam, beleza? É um jogo de sobrevivência bem hardcore mesmo, eu joguei um pouco ele, joguei na dificuldade normal, e está certo que eu não sou muito especialista neste jogo de sobrevivência assim, mas eu soei bastante aqui para jogar um pouco só o começo, imagina quando a gente avança mais no jogo, beleza? Eu vou começar um novo jogo aqui galera, espero que o áudio e o vídeo estejam bons para vocês. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, deixando um gostei do vídeo, compartilhando o vídeo, muito obrigado mesmo a galera que está chegando aí, que está se inscrevendo no canal, aos antigos inscritos também que vem acompanhando o canal, sempre deixando aquele gostei e apoiando, dando aquela força ao canal. Muito obrigado mesmo, e já chegou no vídeo, deixe um gostei do vídeo aí galera, isso ajuda demais o canal, principalmente a gente que tem canal pequeno, isso ajuda demais a impulsionar o canal no YouTube, beleza? Então vamos lá, isso aqui é o nível de dificuldade do jogo, o ingeoso seria o normal, o andarilho, o fácil, o normal, é para jogadores novos ou experientes que procuram um equilíbrio de exploração e sobrevivência, a vida selvagem vai agir territorialmente, essas coisas assim, que bem bacanas. Temos o sobreviver que seria a dificuldade difícil, que é para jogadores veteranos que procuram uma experiência de sobrevivência desafiadora, a vida selvagem se tornará agressiva, um bocado de coisa, que seria difícil, isso aqui o muito difícil que é a presa, para jogadores experientes que procuram a melhor experiência de sobrevivência hardcore, beleza? Então já disse tudo, vamos no normal, que é o engenhoso, e vamos começar aqui galera, que eu acredito que seja o mais importante para vocês, é a gameplay em si, para vocês verem como é que está o jogo, beleza? Como eu falei, eu joguei o início do game para ver como é que está, para ver como é que é a pegada do game. Para a galerinha que curte jogos de sobrevivência, eu acredito que é um jogo que você deveria dar uma chance, a ele, é como eu falei, o jogo está em acesso antecipado galera, se tiver alguns bunds aí, vamos relevar, essa travadinha que deu, também deu da outra vez que eu entrei para jogar, então como eu falei, o jogo não está 100% finalizado, a gente está em acesso antecipado e tudo, então vamos ver, o início que eu joguei, 13 de setembro norte da Sibéria, esse jogo se passa no Ártico, o negócio da Sibéria, como já falei, é gelo para todo lado, e vamos lá, como eu falei, para quem curte jogos de sobrevivência, eu acredito que seja um prato cheio aí, para você estar curtindo também. E acompanhando o desenvolvimento do jogo, como eu falei, o jogo está em acesso antecipado, primeiramente a gente vai ter que criar uma machadinha de pedra, que a gente vai abrir o Jota aqui, lembrando galera, o jogo aí é totalmente legendado em português, do desenvolvedor e indie, desde o seu acesso antecipado o jogo já está com suas legendas em português, SBR, bem bacana, bem legal isso, aqui abre nosso diário, que mostra todas as nossas coisinhas aqui, temos as missões, pressione Jota para abrir o diário de bordo e encontre a planta de machadinha de pedra, que a planta é aqui, aqui é a machadinha de pedra, a gente precisa de duas pedras, um graveto e uma corda, aí tem várias outras coisas galera, tem a flora que a gente vai conhecendo, a gente vai pegando as frutinhas, vai pegando os negócios, vai conhecendo a flora do ambiente, aflições, que o nome já diz tudo, algumas coisas que a gente tem, pontos negativos que a gente vai ter, temos nossas habilidades, tiro com ar, cozinheiro, bem bacana, eu vou passar rapidão aqui galera, para não perder muito tempo, aqui é o artesanato que a gente pode construir, temos nossas para fazer fogueirinha, armadilha aqui, o nosso acampamento, os nossos abrigos aqui, e armazenamento, a gente pode criar caixa de armazenamento, plataformas de secagem de peles, um bocado de coisa, um jogo bem interessante mesmo, abriu ali, apareceu, agora temos que pegar duas pedras, um graveto e uma corda, e vamos lá, vamos atrás das pedrinhas, eu já estou vendo aqui, eu joguei esse iniciozinho aqui, tudo que você vai pegar vai direto para o inventário, para abrir o inventário, pressione TAB, para interagir com o ZIT, pressione o botão direito do mouse, vou pegar a pedra, beleza, eu vou pegar mais só para deixar de reserva, essa aqui a gente não pode, ai, 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 está aqui, no canto inferior esquerdo galera, vocês podem ver que está a nossa energia, a nossa estamina, quando a gente corre, a gente gasta estamina, e também, como vocês podem ver, temos também a questão de peso, no inventário, beleza, aqui a gente vai pegar a flora, está vendo, já vai explicar sobre a flora, para encontrar a variedade de ervas, um bocado de coisa, beleza, vamos pegar isso aqui, galera, a única coisa que demorou para me encontrar aqui galera, foi os gravetos, e o cara, na primeira vez que eu joguei, até para mim o jogo tinha bugado, mas não, eu já achei um aqui, felizmente, peguei um graveto, beleza, pronto, para me encontrar um graveto assim, perdido no chão, foi difícil para caramba, da primeira vez que eu joguei, antes de começar a gravar aqui, e a corda, se eu não me engano, muita hora nessa calma, cadê, temos pedra, graveto, agora está faltando uma corda, a gente vai ter que ir contra a corda, hein, a gente vai ter que olhar bem o cenário, que às vezes, tem coisas, tem coisas nas árvores, corta a madeira, precisa de um machadinho, tudo, essas coisas estão explicando, às vezes tem coisas na árvore, como o ninho aqui, ó, ovo, ninho, aqui eu preciso da machadinha, eu estou vendo o negócio ali na frente, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, nesse trator quebrado aqui, vai que tem algum item aqui, alguma corda, alguma coisa que eu preciso, não tem, não tem, a gente tem que achar uma corda agora, cara, da outra vez que eu joguei, eu pendei para achar graveto, a corda eu achei rápido, opa, cogumelo, tem um fogumelo no, nas árvores também, raízes, raízes, ah não, as raízes se transformam em corda, ah, beleza, velho, então as raízes servem para, eu não tinha que prestar atenção nisso, as raízes que tem nas árvores servem como corda, sim, agora sim, agora sim, vamos criar nosso machadinho, aqui ó, criar machadinho de pedra, criamos, pressionar o E, para a gente com a machadinha em mãos, a gente vai chegar perto da árvore, e vai aparecer aqui para a gente usar o machado para derrubar a árvore, quando a gente já quebra, a gente pegou vários gravetos, como vocês podem ver no canto direito aqui, e pegamos um tronco de árvore, esse tronco de árvore, a gente pode jogar ele no chão, com o botão direito do mouse, e usar a machadinha para colher lenha, está vendo, ele vai transformar o tronco de madeira em lenha, beleza, então temos também ali no canto inferior direito, o desenho do machadinho, e o quanto ele está desgastado, o quanto a gente pode estar usando ele, aí vamos abrir o J para o diário, para o borde, e coloco o projeto de fogo pequeno, projeto de fogo pequeno, eu vou até me basear nesse tratorzinho aqui galera, porque da outra vez eu fiz um fogo, depois saí andando, me perdi do foguinho, foi terrível, vamos aqui ó, aqui só está mostrando que a gente já pegou, a gente pegou os cogumelos, e a planta, está desconhecido, eu acredito que a gente tem que usar, para a gente descobrir, o que para que essas plantas servem, vamos fazer aqui o foguinho pequeno, eita, mas a gente precisa de 14, aqui eu vou ter me basear aqui, eu acredito que eu não tenho, eu tenho 5 gravetos só, eu vou ter que quebrar mais, é galera, vocês perceberam que eu, não, não bugou não, que da outra vez, ah, eu estava quebrando a árvore, eu estava, né, depois de vagar pelos frios, depois o corporal cai, drasticamente, fica próxima a fonte, calor, para aquecer, ah, aquela questão, desce os status, pressione T, para aquecer, cada coisa, eu peguei os gravetos, esse aqui eu não vou precisar mais, eu estava cortando, antes de gravar aqui, eu estava cortando as árvores, as árvores não estavam desaparecendo, só que quando eu cortava, era como se, eu já tivesse derrubado a árvore, mas eu não podia interagir com ela, ela ficava só como se fosse a imagem só da árvore, eu não poderia interagir com ela, o coelho, será que eu consigo pegar esse coelho? Não consigo nada, o coelho corre para caramba, eu tenho que, eu tenho que me basear naquele, naquele tratorzinho ali, para eu não ficar perdido, para eu não ficar perdido, eu tenho que me basear, oh, eu acho que bugou aqui, está vendo, a mesma árvorezinha que eu quebrei, agora eu não posso mais estourar, está vendo, ela deu uma bugada, eu tenho que basear naquele trator ali, para ficar, ai medo, tem um urso ali, não, já valeu, acredito que esse javali não irá me atacar, beleza? Espero, eu acho que já está bom de graveto, deixa eu voltar lá, ali, esse coelhinho eu não vou conseguir pegar não, caramba, é muito ligeiro, vamos usar aqui o nosso foguinho, construir, beleza, para iniciar fogo com o Céss, cria um acendedor, e encontre um pouco de Tinder, ai do céu, para esse propósito, os itens secos funcionam melhor, não se esqueça de adicionar constantemente combustível ao fogo, para que ele continue queimando, ok, o que a gente pode usar, o ninho, porque vê só, ele dá uma dica aqui, eu crio, ai meu Deus, as cozinhas podem ser utilizadas para cozinhar diversos itens alimentícios, a gente vai, diversas maneiras de cozinhar alimentos em Northern Lights, a maneira mais fácil é colocar a comida diretamente no fogo, alguns itens naturais também podem ser misturados em infusões com o auxílio de um pequeno recipiente, enquanto outros podem ser transformados em sopa dentro de um recipiente grande, é uma panela, essas coisas assim, certos alimentos podem ser cozidos, e a neve pode ser derretida, independentemente do tipo de recipiente usado, ok, crie uma broca de arco para aceder o fogo, ele dá uma dica, uma broca de arco, onde nós iremos, isso, não, não é aqui, eu acredito que seja aqui, lança de graveto, comimento, corta da tratadura, broca de arco, está vendo, precisa de um graveto e uma casca de abeta, eu tenho a casca de abeta, e vou criar aqui, broca de arco, agora, uso o ninho de pássaro e a broca de arco para iniciar o fogo, a gente vai aqui, vocês se lembram do ninho que eu peguei na árvore, o ninho de pássaro, a gente vai aqui, a gente vai pegar o ninho, vai arrastar para cá, eu já coloquei, e a broca de arco, a gente vai arrastar para cá também, e colocar aqui nesse segundo, beleza, aí ele vai usar e vai acender o foguinho, legal, aí a gente poderia usar o fogo para... o que é isso, eita, poxa, eu fui para cima do fogo, me queimei, queimaduras, isso de infecção, poxa, que burro, pode botar mais combustível, vamos deixar para lá, me queimei, que loucura, pressione o jota para abrir o diário de bordo, e coloque na planta de cama de graveto, vai fazer uma caminhazinha de graveto, só que eu preciso de, vou precisar de bastante graveto, que eu não tenho no momento, só tenho 5 gravetos, a cama, se eu não me engano, precisa de 20, aqui, 20 gravetos, então vamos quebrar mais, pegar mais, essa árvore aqui, eu acho que está bugada, porque eu já, aí está vendo, essas duas, aí eu tenho que procurar, elas estão aí, só a imagem, mas elas não, o que eu faço, eu vou me basear sempre, nesse, que hora é, às 3 e 14 da tarde, eu vou sempre me basear, na, naquele, trator ali, isso aqui é o que, hein velho, tem, acho que deve ter alguma, torre para cá, e para cá, deve ser, sei lá, uma vila, alguma coisa, está ali, é aqui, só eu me virar, e voltar, deixa eu ir para cá, agora ele tem um servo, acredito que ele, não vai me atacar, deixa eu sempre, estar olhando a fogueirinha, galera, para não me perder, velho, se não, está vendo que está gastando, o, a machadinha, pronto, acredito que agora, dê para me fazer, deixa eu ver, 6, 6, 18, 20, 20, não, dá certinho, a quantidade de graveta, mas aqui no meio de caminho, eu já encontrei mais, opa, outro gravetinho, boa, vai pegando, vamos pegar umas pedrinhas também, só para garantir, galera, espero que o áudio e o vídeo, esteja bom para vocês, se você já joga o game, se você conhece o game, deixem dicas aí, nos comentários, diga se você é importante, queimadura, velho, como é que eu curo a queimadura, quem sabe, eu vou criar, eu vou fazer a cama, aqui, perto do fogo, aqui, aqui assim, não é isso, vou criar, com o botão direito, ai meu deus, com o botãozinho, do meio do mouse, a gente pode estar, girando a caminha, não, não quer ter mais plano, velho, peraí, aqui, aqui está bom, isso, agora a gente vai, botar, os gravetinhos, criamos a caminha, dormindo, a melhor maneira, de restaurar sua energia, é a única maneira, de salvar o jogo, então quer dizer, já diz tudo, já deu a dica, salvar o jogo, restaurar a energia, enquanto dorme, o resto de seus status, irão diminuir, com o tempo, preste atenção, ao quanto você dorme, se é difícil, de ter os recursos necessários, para isso, então, eu acho que, acredito, quando a gente dormir, a gente vai perdendo, como é isso, peraí, acordar, tá bom, risco de infecção, risco de hipotermia, queimadura, cara, a gente tem que, fazer alguma coisa aqui, vamos consumir, essa planta aqui, para ver, perdendo sanidade, nossa, intoxicação alimentar, e febre, meu Deus do céu, estou todo, quebrado aqui, por causa de uma planta, que eu comia, vamos lá, use a lata reciclada, em uma cozinha, para derreter a neve, perto de espaço, olha aqui, é aqui, não, cara, peraí, Usa a lata reciclada Em uma cozinha Tem que construir uma cozinha? É isso? Aqui está as coisas Queimaduras Beleza A planta coguminha é venenosa Descobri da minha pior maneira possível Descobri da minha pior maneira Aqui é o mapinha Não, cara Ah, agora sim Espera aí Ah, é os dois lados aqui No fogo Agora eu tenho que prestar atenção Está vendo? Quando você mira aqui no fogo Você vai pausar Mas aqui de lado Eu tenho esses dois pontinhos azuis Que serve para a gente Estar usando Aqui Aperta e derreter a neve Água Espera aí Aperta o espaço para pegar a neve E botar para derreter A gente ganhou mais um ponto em cozinheiro Não, espera aí Será que é aqui? Ferva o ovo na água Ah, ferveu o ovo na água resultante Beleza Cadê o ovo? Ah, beleza Caramba, interessante Isso aqui eu ainda não tinha feito Ainda Eita Ah, poxa Meu Deus do céu Meu Deus do céu O fogo, velho Ai, meu Deus do céu Eu tenho que pegar mais graveta Não O pior que eu estou com Tenho um graveto Para fazer Espera aí Muita hora nessa calma Para fazer o machadinho Um novo machado Eu preciso de Um graveto Uma corda E duas pedras Eu acredito que eu posso fazer Será que essa árvore aqui Eu já posso Cortar ela de novo? Eu preciso de mais gravetinho Para fazer uma nova fogueira Deixa eu cortar aqui Deixa eu cortar aqui Essa aqui Isso Aí eu volto para lá Que hora é essa? Que hora é essa? 7h47 Eu não sei se eu vou conseguir Deixa eu ver aqui Preciso pegar mais graveta Para vocês verem galera É um jogo Paciência né cara Esse jogo de sobrevivência Assim você tem que ter Muita paciência Essa árvore aqui Eu não vou poder pegar mais É um jogo que você tem que ter Muita cara Muita paciência mesmo Eu estou sempre me baseando Ali né Que eu estou Fazendo a fogueirinha Para não me perder Aqui no jogo Opa Gravetinho aqui Esse aqui é o que? Tronco de madeira Não É um jogo É só que agora eu tenho que ir atrás de um ninho Ou alguma coisa que use Cara, é como eu disse O jogo não é Não é simples, velho Você tem que ir Tá aqui, deixa eu ir Por aqui, pra ver se eu encontro algum ninho Pra usar lá na fogueirinha Pra Fazer o fogo, né Aqui, encontrei O ovo e o ninho Beleza, bacana E lembrando também, galera Que esse jogo aqui vai ter o modo Co-op também, você pode estar jogando Com os amigos Só que ainda não tá liberado Tá lá no comecinho do jogo Eu esqueci de mostrar pra vocês Que Tem lá em breve Tá o ninho Isso aí E aí E aí Agora sim Cadê? 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 Cadê a latinha? Agora vou colocar o ovinho. Vai cozinhar 신나? Não, derreter o gelo, derreter o gelo vai virar a água para pegar o ovinho e colocar para cozinhar. para fazer tudo bem direitinho aqui agora agora eu pego o rinho bota aqui vamos cozinhar esse ovo 100% agora estatística você conseguirá sobreviver cozinhou? está cozinhando aqui o ovinho agora o ovo cozinhado e vamos pegar a nossa latinha desvolta aqui e pronto a missão agora é explore os principais locais da ilha para encontrar pistas eu estou aqui ó agora é explorar o local combustível a gente sempre está usando esse bloco de ar que tem que pegar sempre pedra, pedra eu não peguei carravão se não me engano né barra de energia ao longo do dia você perderá gradualmente sua energia e quanto menos energia você tiver menos estamina poderá usar nas suas ações para restaura energia aquele negócio é dormir e assim vai descansar é dormir queimaduras risco de infecção, toxificação alimentar e febre então é isso galera já passamos no tutorial do inicio né a gente agora é só explorar o o local beleza então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês realmente tenham gostado do jogo se gostou deixe um gostei no vídeo para ajudar o canal compartilhe o vídeo com os amiguinhos também para a galera que está conhecendo o jogo conhecendo o trabalho do canal mais um jogo de sobrevivência aí lá na Steam então é isso tudo de bom sempre para vocês galera até a próxima e que a força esteja com vocês valeu galera fui